Glória a Jesus. Está bastante na comunhão, é a palavra de Deus. Se o Senhor der alguma coisa para que nós, que seja cumprimento por Deus, será cumprimentado, com certeza. Aleluia. A glória de Deus, Salmo 104. Aquele que não alcançou a Bíblia, presta atenção na leitura. Aquele que não alcançou a Bíblia também, presta atenção na leitura. Nós vamos ler até onde o Senhor dá a graça de nós ler. Mas vamos prestar bastante atenção na leitura, irmãos. Glória a Jesus. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os ligamentos das suas câmeras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros. Dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra. Para que não vacilem em tempo algum. Tu cobres com o abismo. Como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Sobem os montes, descem aos vales. Até ao lugar que para elas fundaste. Limite-lhes traçaste que não ultrapassarão para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos montaneses. Matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes e desde as suas câmeras a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto como azeite. E o pão que fortalece o seu coração, satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Onde as aves se aniam, quanto a cegonha a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para que as cabras montaneses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhe e se deita nos seus covins. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho. Até a tarde. Ó Senhor, com variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto, espaçoso mar onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e os liviatã que formasse para nele folgar. Todos esperam em ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe-o tu, eles o recolhem. Abre a tua mão e enche-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras da respiração, morre e voltam para o seu pó. Envia-se o teu espírito e são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se, o Senhor, em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existirem. A minha meditação ao seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores. Seus ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Amém. Irmãos, é um salmo que o salmista salva a glória ao nome santo do Senhor. Não aparece o seu nome. Glória ao nome santo do Senhor. Para, irmãos, glória a Jesus. Nós sabemos que Deus, Ele opera em qualquer um. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitos aparecem, muitos não aparecem. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas tudo é operar de Deus. Nós cremos. Nós cremos que o Senhor, Ele fez tudo para nós, deixou tudo preparado para nós. Nós cremos. Bendito é o nome santo do Senhor. Bem-aventurado é aquele, aventurados são aqueles, bendito é o nome santo do Senhor, que medita no Senhor de dia e de noite. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitas palavras nós ouvimos, tantas outras palavras, muitas já esquecemos. Bem-vindos, todas as palavras esquecemos. Mas uma coisa não devemos esquecer de Deus, que é a palavra de Deus que Ele escreveu na tábua do nosso coração. ouvimos. Ele sempre nos ensinou. É como nós temos um livro, um livro, bendito é o nome santo do Senhor, muitas das vezes, nós não usamos esse livro, nós vamos usar ele só quando precisamos. Bendito é o nome santo do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que andam com esse livro. Aleluia. E gravaram uma palavra, bendito é o nome santo do Senhor. E são bem-aventurados aqueles que andam com esse livro que não gravaram a palavra também. Quantos de nós já esquecemos, irmãos? Não posso falar que eu gravei, jamais eu falarei, gravei todas as palavras, quantas palavras estão esquecidas, mas o livro sagrado das palavras está no meu coração. Aleluia. Quando não abrimos o nosso coração, leia a capa, bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor, ele está dentro de nós, clamamos o Senhor, aleluia. Ele é o poder, ele é tudo para nós. Está no livro muitas vezes fechado, mas não está dentro de nós. A capa é grossa, bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Bem guardada, bendito é o nome santo do Senhor. Poucas vezes abrimos esse livro, bendito é o nome santo, falando espiritual, irmão, não estou falando material. Nós abrimos a Bíblia, não, irmãos, é espiritual a palavra dessa tarde, dessa noite. Esse livro que nós abrimos ele quando estão dormindo, com os olhos fechados, quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós sentimos a dor do nosso irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Quando nós sentimos, irmãos, aleluia, o choro do iludado, bendito é o nome santo do Senhor. Porque nós não queremos perder os nossos, muitos perderam os seus, bendito é o nome santo do Senhor. E sempre clamando o Senhor com aquele temor de perder, né, irmão? Porque nós ainda somos, bendito é o nome santo do Senhor, homens e mulheres humanos. Nós não queremos perder nada, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, principalmente a graça de Deus. Esses que servem o Senhor de coração, principalmente a graça de Deus. Que se perdemos a graça de Deus, nós também, irmãos, aleluia, o nosso temor, não temos temor de nada, aleluia. Temos um temor, bendito é o nome santo do Senhor, se falamos temor, o medo de perder alguém. Mas aquele que tem o temor de Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, tem o medo de perder alguém? Sim, tem, mas isso é carnal, é carnal, né, irmãos? Nós sabemos, nós espiritualmente sabemos, todos que foram estão melhor do que nós, todos que foram, deixou a saudade, deixou, tanta coisa deixou, bendito é o nome santo do Senhor, mas está descansando no Senhor, está guardadinho lá, mas nós temos um coração humano, ele também, ele chora também, bendito é o nome santo do Senhor, mas sabemos também que tem um consolador, bendito é o nome santo do Senhor, e muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos, aleluia, o querer de Deus na nossa vida, é uma planta que nós somos, nada mais do que uma planta que Deus nos plantou em nós, bendito é o nome santo do Senhor, sejamos, 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 um vaso com uma plantinha dentro de nós, plantinha chamada amor, bendito é o nome santo do Senhor, o amor volta para o Senhor, é a nossa alma, essa plantinha que está dentro de nós, esse amor, aleluia, que nós adquirimos aqui na terra, bendito é o nome santo do Senhor, veio do céu, está em nós, bendito é o nome santo do Senhor, bem-aventurados são aqueles, aleluia, que cultiva, aleluia, o que Deus deu para nós, a confiança, a esperança, a fé, o amor, a caridade, bendito é o nome santo do Senhor, a caridade, ela é sofredora, irmãos, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, ela não é invejosa, ela não é mentirosa, bendito é o nome santo do Senhor, a caridade, é só amor, irmãos, amor, nada mais, bendito é o nome santo do Senhor, podemos ter tudo, ter a aparência de ser bonzinho, ter a aparência de ser boazinha, mas não ter no amor, irmão, a aparência não vale nada, irmãos, é como uma flor, irmãos, aleluia, ela aparece, bendito é o nome santo do Senhor, ela só é bonita quando ela está aparecendo, quando ela está cheia, bendito é o nome santo do Senhor, mas aí ela chega o tempo, ela murcha, ela fica feinha, mas ela deixou ali, aleluia, o aroma, bendito é o nome santo do Senhor, chegou o tempo dela, aí ela se foi, mas ela deixou a parte dela, deixou a beleza dela, e você, e eu, o que nós vamos deixar, bendito é o nome santo do Senhor, a beleza de Cristo, bendito é o nome santo do Senhor, lembrar, a beleza de Cristo que está em nós, bendito é o nome santo do Senhor, aquilo que o Senhor, pela grande misericórdia, colocou na sua boca, na minha boca, para a glória dele, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, aleluia, é o que vai lembrar de nós, bendito, que ainda vai ser lembrado, aquilo como o Senhor te usou na terra, bendito é o nome santo do Senhor, ah, mas eu não sou cooperador, eu não sou ancião, eu não sou, aleluia, eu dou ministério, irmãos e irmãs, nós todos somos iguais, o ministério não leva nós ao céu, bendito é o nome santo do Senhor, o Senhor deu esse dom de pregar, esse dom de esparramar, bendito é o nome santo de falar, aleluia, mas nós não vamos para o céu, porque falamos, não, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, os donos levam a nós ao céu, bendito é o nome santo do Senhor, não ser Jesus Cristo, tudo fica aqui na terra, o dom de falar, o dom de profetizar, tudo fica aqui na terra, mas aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, a caridade, aquilo que você não vê, é aquele que você, bendito é o nome santo, o homem não enxerga, bendito é o nome santo do Senhor, ele pode julgar, mas ele não vê, bendito é o nome, ele pode falar até, bendito é o nome santo do Senhor, que está guardado dentro de nós, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, não é o que está exposto em nós, bendito é o nome santo do Senhor, as bênçãos, muitas vezes, nós vemos as bênçãos na aparência daquele que o irmão tem, naquilo que o irmão tem, bendito é o nome santo do Senhor, irmão, a aparência nos engana, bendito é o nome santo do Senhor, olha a aparência de Cristo, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, veja Cristo em você, bendito é o nome santo do Senhor, nós vemos Cristo no irmão, na irmã, mas veja Cristo em você primeiro, irmãos e irmã, para que vemos Cristo um todo em nós, porque nós cremos em Cristo numa só comunhão santa, bendita é o nome santo do Senhor, o Senhor quer que eu seja santo, seja santa também, seja santo também, para que nós entendemos de uma forma só, bendita é o nome santo do Senhor, na mesma santidade que você vê em mim é o aleluia, eu também vejo em você, bendita é o nome santo do Senhor, a santidade que Cristo vê em mim, a santidade que eu vejo em Cristo tem que estar em nós, nós estamos ligados nessa videira, ele deixou tudo pra nós, tudo plantadinho, tudo feito pra nós bendita é o nome santo do Senhor é só nós, bendita é o nome santo do Senhor, aleluia deu fome, busca comida, bendita é o nome santo do Senhor Deus, cede, busca água que ele deixou água pra nós assim diz a sua palavra, bendita é o nome santo do Senhor, como os animais do campo, bendita é o nome santo do Senhor, ele sabe aonde buscar a água, aleluia aleluia, bendita é o nome santo do Senhor, aleluia sim, irmãos, nós somos criados por Deus, irmãos o Criador aleluia, nós somos só criatura do Senhor somos só um vaso ele colocou dentro de nós a fé a esperança, o amor bendita é o nome santo do Senhor é pra ser usado, irmãos bendita é o nome santo do Senhor que esse amor transparece na sua face, nas nossas faces bendita é o nome santo do Senhor o amor de Cristo Jesus que nos ensina a viver o dia a dia, irmãos, aleluia vemos aprendendo todos os dias aleluia, somos imperfeitos sim, aleluia mas andamos de acordo a perfeição de Cristo buscamos a perfeição de Cristo Jesus aonde nós olhamos temos certeza bendita é o nome santo do Senhor que Ele está olhando pra nós também bendita é o nome santo do Senhor ouvimos uma oração a oração da serva de Deus falando com o Senhor bendita é o nome santo do Senhor sentimos a mesma comunhão bendita é o nome santo do Senhor aleluia falando com o Senhor como você estava sentado numa mesa ela falando com Deus e assim somos nós nessa noite aleluia não acomem a um só e o Senhor aleluia falando com nós bendita é o nome santo do Senhor temos certeza que esse Deus nos ouve bendita é o nome santo do Senhor a todo momento é na nossa angústia é na nossa alegria é na aleluia é na nossa enfermidade bendita é o nome santo do Senhor o Senhor nos ouve vale a pena, irmãos aleluia glória ao nome santo do Senhor entrar na escola e ter a prova para que possamos passar bendita é o nome santo do Senhor para que possamos louvar para que possamos ser gratos que valeu a pena servir o Senhor valeu a pena estar na escola do Senhor bendita é o nome santo do Senhor o Senhor lhe deixou tudo preparado aleluia para nós ele foi com tudo, tudo, tudo deixado para que nós servíssemos a ele com tudo, aleluia alegria, irmãos temos que ser alegres o Senhor não quer ver você triste bendita é o nome santo do Senhor dão glória de alegria aleluia bendita é o nome santo do Senhor muitas das vezes o inimigo quer nos calar da nossa alegria bendita é o nome santo do Senhor mas o Senhor te diz por essa palavra aleluia se alegre e confia em mim bendita é o nome santo do Senhor muitas das vezes nós colocamos como foi a palavra de hoje os nossos problemas maiores do que o Senhor bendita é o nome santo do Senhor igreja de Deus eu tenho que passar para vocês bendita é o nome santo do Senhor passando para vocês eu lembro também bendita é o nome santo do Senhor eu sou grato pela grande misericórdia de Deus que tem por mim e por você também de ser um homem alegre com tantas lutas bendita é o nome santo do Senhor eu estou na escola mas estou alegre junto com meus amigos de escola que é cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra bendita é o nome santo do Senhor salvando a escola como eu estivesse sentado numa carteira ali e o professor nos ensinando está lá na frente nos ensinando como nós vamos aleluia fazer com as coisas que vem contra nós aqui na terra lutar com as coisas contra nós bendita é o nome santo do Senhor estando eu ali no meu trabalho alegre muito contente bendita é o nome santo do Senhor e ali o pessoal todo ali pra se gostava de mim bendita é o nome santo daquela alegria nunca vi a eu triste bendita é o nome santo do Senhor só sabia lá lá atrás o que eu deixava pra trás mas a alegria não saia da minha face como não sai da minha face aleluia sou grato a Deus por isso irmãos ali naquele emprego bendita é o nome santo do Senhor acharam uma palavra eu crentinho de novo mas já tinha o temor de Deus bendita é o nome santo do Senhor ali acharam uma palavra que crente nunca não gosta de ouvir aleluia ali eu fiquei atribulado e ali eu fechei a minha cara a minha cara fechou o inimigo aleluia fechou a minha cara com aquela palavra bendita é o nome santo do Senhor vim pra lá aquele bolso ele virou com aquela cara daquele jeito ele falou olha achei uma coisa que o dom ele fica nervoso aleluia que eu tirei a alegria dele ele todo contente sorridente porque eu estava nervoso bendita é o nome santo do Senhor eu não refalei nada mas fechei a cara e saí bendita é o nome santo do Senhor vim pra casa eu não sabia o que fazer falei pra minha esposa minha esposa não tinha o que falar pra mim eu nem lembrava de orar irmão mas eu estava com o temor de Deus bendita é o nome santo do Senhor ali novinho não tinha ninguém aqui ainda mas tinha o Senhor mas ele ligava para os irmãos que eu conhecia mas não queria falar o último que eu liguei foi por um ancião aqui bendita é o nome santo dos três mil quilômetros eu liguei pra ele falei da situação olha eu ouvi uma coisa que o crente não gosta de ouvir bendita é o nome santo do Senhor nem perguntou o que era nem lembro mais também bendita é o nome santo do Senhor irmãos aquele servo de Deus ele falou pra mim irmão Dom se o Senhor quer ele abre a boca pra falar outra vez se o Senhor não quer ele não vai abrir a boca mas não irmão Dom fique em paz bendita é o nome santo do Senhor eu criei bendita é o nome santo do Senhor irmão no dia seguinte eu fui ao trabalho glória ao nome santo do Senhor entrei fui naquela sessão aquele homem abriu a boca aleluia fechou sem sair a palavra eu sou grato a Deus até o dia de hoje nunca mais ouvi até esqueci a palavra que ele falou pra mim irmãos igreja de Deus vamos ser sinceros com esse Deus de coração e alma bendita é o nome santo do Senhor ele cuida de nós vale a pena servir esse Deus irmão não importa a situação que você está passando irmão vale a pena servir esse Deus situações infícidas nós passamos irmãos muitas das vezes não falamos bendita é o nome santo do Senhor mas valeu a pena passar irmãos vale a pena estar passando irmãos bendita é o nome santo do Senhor para que nós rendemos glória a esse Deus saber que ele tudo pode que ele está na sua vida está na minha vida está nas nossas vidas você está sendo perseguida você está sendo aleluia aluniada até bendita é o nome santo do Senhor aleluia confia no Senhor ele é o teu pastor e nada te faltará não vai faltar um advogado não vai faltar um juiz bendita é o nome santo do Senhor que a causa for para frente o Senhor já estiver falando para você bendita é o nome santo do Senhor você é justo serve o Senhor de coração e alma aleluia a causa está na tua mão bendita é o nome santo do Senhor irmãos esse Deus que nós servimos vale a pena ele cuida das nossas causas ele cuida das nossas enfermidades também bendita é o nome santo do Senhor irmãos igreja de Deus aleluia aleluia glória a Deus bendita é o nome santo do Pai o Senhor manda contar para essa igreja aleluia o poder dele bendita é o nome santo do Senhor é muito maior do que nós pensamos irmãos não dá para medir imejorável bendita é o nome santo do Senhor o poder de Deus nas coisas pequenas e coisas grandes para o Senhor é a mesma coisa irmãos a água sai pedra abre para a água sair aleluia a água sai irmãos a água para a água para passarinho para passarinho para lá no ar passarinho desce vem pegar comida passarinho desce irmãos e assim somos nós o Senhor também usa de nós também é nós dar ouvido ao Senhor bendita é o nome santo do Senhor muitas das vezes nós ser humanos não damos ouvido ao Senhor nós damos ouvido a todas as coisas todas as coisas que abatem a nós nós damos ouvido e o Senhor que não nos abate nós não damos ouvido ao Senhor mas por essa palavra nós vamos aprender dar ouvido ao Senhor bendita é o nome santo do Senhor porque esse Deus irmãos ele é tão poderoso irmãos aleluia glória ao nome santo do Senhor que trouxe nós mais essa noite estarmos juntos para que nós louvamos o Senhor nós lemos ali o salmista glória ao nome santo do Senhor nós lemos ali que ele escreveu que o Senhor deixou tudo para nós ele mandava em tudo aleluia e tudo que ele mandava obedecia a ele bendita aos animais bem obedecia a ele bendita ao nome santo do Senhor o único que não obedece a Deus é o homem bendita ao nome santo do Senhor mas é bem-aventurado bem-aventurada é você irmãos aleluia glória ao nome santo do Senhor aleluia que obedece o Senhor que é um homem de Cristo é um servo do Senhor ele não chama você nem de homem chama você de servo não chama você nem de irmã de servo e serva do Senhor são a minha serva o Senhor nos diz nós somos servos do Senhor glória ao nome santo do Senhor servimos a ele aleluia não são todos assim o homem não serve o Senhor mas o Senhor serve o homem bem-aventurado é o homem que vê aleluia ser servido pelo Senhor e serve o Senhor bendita ao nome santo do Senhor se todos os homens ouvissem a palavra de Deus o mundo não estava assim como está mas por eles não ouvirem eles fazem o que eles querem bendita ao nome santo do Senhor que acha que é melhor para o povo o que vem destruindo tudo que nós vemos né irmãos nós vemos o homem vem destruindo achando o que o Senhor fez para nós o homem vem destruindo vem tampando tudo guardando tudo bendita ao nome santo do Senhor aleluia pensando na na vinda no futuro bendita ao nome santo do Senhor bem-aventurado bem-aventurado aqueles que pensam no dia de hoje o futuro está na mão do Senhor temos que estar preparados sim mas tudo com cuidado o homem perdeu o controle né irmão não teve cuidado agora como nós estamos mas bem-aventurado somos nós servos bendita ao nome santo do Senhor somos guardados pelo Senhor temos a certeza que o Senhor vai nos proteger bendita ao nome santo do Senhor aleluia ainda estamos nesse mundo mas não pertencemos a esse mundo mais irmãos nós estamos aqui por um tempo determinado do Senhor é um tempo certo benças virão na tua vida enquanto esse tempo nós estivermos aqui o Senhor cuida de nós nós temos que ter essa certeza absoluta irmãos que o Senhor cuida de nós bendita ao nome santo do Senhor irmãos igreja de Deus eu vim para um país diferente não falavam inglês bendita ao nome não tinha condição nenhuma mas Deus que me trouxe aí do Brasil eu não entendia que era o Senhor que me trazia eu não entendia eu também sabia que não tinha capacidade mas eu sabia que eu tinha um Deus eu sabia que eu ouvia alguém falar mas só vim abraçar esse Deus quando eu obedecia a Ele bendita ao nome santo do Senhor e procurando fazer a vontade dEle porque naquele tempo eu fazia a minha vontade eu fazia aquilo que eu queria né irmãos tudo que eu queria fazer eu faria eu fazia hoje já não posso mais hoje já não dá mais Senhor não é da tua vontade né Senhor o seu Espírito Santo que está em nós Ele nos interrompe Ele nos para pelo sangue de Jesus Cristo que é a arma poderosa sobre nós Ele nos para temos um limite irmãos em tudo temos um limite até para comer para beber temos um limite bendita ao nome santo do Senhor então irmãos seguindo o Senhor nos limites próprios não temos aleluia o que temer o que tem medo dessa terra tememos a Deus o Todo-Poderoso para que nós não erramos não perdemos o caminho irmãos não saímos fora bendito porque se saímos fora irmãos é difícil depois para nós entrar retornar nós somos livre e habita o Senhor o Senhor deu a liberdade de nós servir a Ele serve o Senhor a misericórdia de Deus ter nos trazido e vai nos levar até o fim irmãos ainda fraco combatido aleluia enfermo com dinheiro sem dinheiro bendito é o nome santo do Senhor confiando no Senhor nada disto aleluia bendito é o nome santo vai nos apartar de Cristo Jesus aleluia bendito é o nome santo do Senhor irmãos o Senhor quer a nossa alma não é o que nós temos o que nós somos o Senhor quer a nossa alma quer de nós obediência bendito é o nome santo do Senhor achamos que é melhor do que outro não vamos ser pequenos a menor do que o outro bendito é o nome sempre irmãos sempre irmãos não vamos desfazer do irmão da irmã vamos abraçar o irmão a irmã aqueles que está desabraçado vai você abraça ele bendito é o nome santo do Senhor não ajuda com aqueles que quer desabraçar bendito é o nome santo do Senhor juntando o amor de Cristo Jesus aquele que ninguém dá nada bendito é o nome santo do Senhor é aquele que nós devemos abraçar bendito é o nome santo do Senhor irmão nós não temos como jogar ninguém fora porque Cristo não jogou nenhum de nós fora como nós éramos bendito é o nome santo do Senhor o Senhor aceitou nós bendito é o nome santo do Senhor não é assim irmãos vamos irmãos vamos reconciliar aleluia com nossos irmãos bendito é o nome santo do Senhor não vamos deixar mancha irmãos ele deu a nós uma mitra uma vestimenta bendito é o nome santo toda branca irmãos bendito é o nome santo do Senhor receba aleluia mais uma vez aleluia a mitra do Senhor bendito é o nome santo do Senhor para que andamos irmãos bendito é o nome santo do Senhor na branquidão de Cristo Jesus bendito é o nome santo do Senhor quando oramos temos a certeza que o Senhor faz obra bendito é o nome santo do Senhor ainda que nós não vemos mas o Senhor faz irmãos temos certeza muitas das vezes dobramos nosso joelho especificamente bendito é o nome santo vamos orar para aquela irmã para aquela certa irmã bendito é o nome santo do Senhor para que o Senhor faz obra e nós enxergamos aquela irmã o Senhor o Senhor não fez bendito é o nome santo do Senhor irmãos não sei não fica por baixo não tenha razão ou porque parou a oração no caminho o Senhor ouviu lá no céu ainda não chegou o tempo irmãos a planta ela vai nascer no tempo certo bendito é o nome santo do Senhor a cura também vem no tempo certo tem planta que você põe hoje amanhã ela já aparece ali bendito é o nome santo do Senhor já começa a sementinha abrir bendito é o nome santo do Senhor outras demoram um pouco mais assim também a nossa saúde bendito é o nome santo do Senhor tem saúde que o Senhor já faz no esclavento ali já liberta na hora outras vezes demora um tempo bendito é o nome santo do Senhor o Senhor faz o que quer de nós irmãos somos vasos o que importa é que está dentro de nós sadio bendito é o nome santo do Senhor com saúde bendito é o nome santo do Senhor para que nós possamos louvar o Senhor em todo o tempo que estamos aqui bendito é o nome santo do Senhor se estamos trabalhando se estamos aonde nós estivermos dormindo se estamos no hospital louvamos o Senhor e ele nos louva também irmãos bendito é o nome santo temos certeza que esse Deus tem o poder de tudo ele faz o movimento nos hospitais ele faz o movimento nas clínicas ele faz o movimento nas cadeias ele faz o movimento dentro da igreja bendito é o nome santo do Senhor ele faz o movimento dentro do teu coração do meu coração bendito é o nome santo do Senhor ele abre a nossa mente o nosso entendimento além do que nós arrependemos e fazemos a vontade dele como ele é bendito é o nome santo do Senhor o irmão igreja de Deus irmão irmã esse Deus é glorioso ele é poderoso irmãos igreja aleluia aonde tá difícil você entrou aqui hoje com a dificuldade você não sabe pra onde ir pra onde não tem saída bendito é o nome santo do Senhor aleluia por essa palavra a sua saída é Jesus Cristo é a única saída busca ele ele tá vindo ao teu encontro ele está contigo bendito é o nome santo do Senhor aleluia recebe Cristo no teu coração aleluia glória de Deus sobre ti bendito é o nome santo do Senhor e é alegria é poderio aleluia segurança é fé é esperança Senhor vendo tudo vem a cura bendito é o nome não importa o que foi a droga bendito é o nome santo do Senhor a droga aleluia o Senhor libertou quanto não vai libertar você bendito é o nome santo do Senhor dá uma glória a Deus e joga a droga fora bendito é o nome santo do Senhor seja a droga que for irmãos bendito é o nome santo do Senhor aleluia vir-se Deus ele tudo pode irmãos é um Deus que nós servimos é um Deus do nada ele faz um tudo e do tudo faz um nada aleluia irmãos as perseguições as lutas elas são contínuas na nossa vida bendito é o nome santo do Senhor porque elas são contínuas porque nós somos estamos no caminho de Jesus Cristo ele é o nosso exemplo a vida dele não foi fácil aqui com certeza irmãos nós não vamos morrer para salvar ninguém foi Jesus Cristo mas temos certeza que estamos no caminho dele a inveja está contra nós bendito é o nome santo do seu inimigo não está satisfeito com você porque você quer servir o Senhor você dá uma glória você canta um hino o inimigo não está contente com você irmãos igreja de Deus mas fica sabendo se você cantava um hino canta dois bendito é o nome santo do Senhor que o inimigo vai ser calado aleluia pelo cantar do seu hino bendito é o nome santo do Senhor você ora uma vez ora duas vezes ora três vezes fala com o Senhor bendito é o nome santo do Senhor o poder de Deus está em cada um de nós bendito é o nome santo sobre nós dentro de nós com nós a todo tempo bendito é o nome santo do Senhor e também irmãos por essa palavra também vamos nós voltar ao Senhor ao arrependimento nós erramos todos nós erramos irmãos eu posso dizer para os irmãos estou com 70 anos que eu não canso de falar bendito é o nome santo do Senhor mas eu percebo no meu trabalho ainda erro bendito é o nome santo mas eu vou consertar eu vou lá eu vou consertar olha eu errei minha cabeça não funcionou naquele momento mas eu volto lá e se tiver falar com o chefe eu falo se não tiver eu não falo eu vou lá e conserto não deixo de qualquer jeito as coisas não deixa rastro irmãos porque Bills não quer ver nenhum rastro é libertação ele quer libertar nós por completo o outro dia que nós fomos temos certeza irmãos nós não queríamos deixar rastro não queremos deixar rastro aleluia se ficar algum com certeza a misericórdia de Deus aleluia ela nos perdoa e nós não vamos perder a vida eterna mas se tem rastro vamos procurar irmãos limpar o rastro bendito é o nome santo do Senhor se há alguma mancha bendito é o nome santo do Senhor temos que estar irmão de acordo a vontade a palavra de Deus e a vontade de Deus em nós e Deus vai nos abençoando aonde nós estivermos o que é a nossa dificuldade está na mão de Deus irmãos aleluia a glória a Jesus nós buscamos aonde tem a verdade aonde tem poder o Senhor deu a nós esse poder de buscar a ele irmãos bendito é o nome santo o mundo tem inveja de nós o inimigo da escuridão tem inveja da luz que se acende bendito é o nome santo do Senhor se a luz está acendendo um pouquinho lá no fim do túnel na tua vida bendito é o nome santo do Senhor dá uma glória a Deus que essa luz vem resplandecer mais luz na tua vida bendito é o nome santo do Senhor na minha vida nas nossas vidas irmãos todos nós aleluia glória ao nome santo do Senhor temos uma cruz para carregar bendito é o nome santo do Senhor seja ela pequena seja ela grande mas é tudo com a força de Deus nós não carregamos nossa cruz sozinha o Senhor não deixa nós envergonhados nem confundidos irmãos em lugar nenhum seja verdadeiro seja verdadeira uma serva de Deus seja verdadeiro um servo de Deus é bastante luta né irmãos mas seja servo de Deus seja serva de Deus bendito é o nome santo do Senhor vamos orar assim um para o outro que o Senhor com certeza aleluia nos encherá aleluia de saber saber do céu bendito é o nome santo do Senhor muitos saberes também até temos saber claro né irmãos o nosso trabalho ele também faz isso para nós irmãos as portas que se fecham elas se abrem a porta abre maior ainda aquelas que fecharam aquelas ainda que é o primeiro eu não consigo nada para mim nunca consegui se você está ouvindo essa palavra sai segunda-feira que você vai conseguir você crê que Deus segunda-feira abriu a porta para você aleluia e você também que já tem portas que se fecharam você crê segunda-feira a porta se abre para você também muitos nunca nem trabalham eu creio Senhor eu creio esse Deus tudo pode para nós ele tem a porta para nós a direção certa é Jesus Cristo aleluia ele nos dirige bendito é o nome santo do Senhor é nós ser a palavra não quer sair é follower é nós andar de acordo no caminho do Senhor andar atrás do Senhor bendito é o nome santo nunca na frente de Deus eu vou lá que eu consigo eu fiz tudo isso irmãos deixa o Senhor que fez tudo isso para nós ele vai lá e consegue para nós toda honra e toda glória ao nosso Deus lá no céu porque se nós carregamos a glória de Deus aí somos nós mesmo nós podemos perder a glória onde nós vamos achar a glória né irmãos a glória de Deus é dele e essa glória Deus não perde para ninguém não vai ele não vai bendito é o nome santo do Senhor deixar a glória dele ele fez tudo ele é tudo por nós ele vai te dar a saída ele tem já saída bendito é o nome santo do Senhor é você confiando no Senhor nós lemos aqui que ele deixou tudo para os passarinhos para os homens deixou tudo para nós perfeito bendito é o nome santo do Senhor então ainda está perfeito irmãos para nós que somos servos do Senhor ainda que nós não enxergamos a perfeição né irmãos mas está tudo perfeito nos olhos do Senhor ele sabia que o mundo ia estar desse jeito por isso que ele preparou aleluia passou todo esse tempo e chegou o dia certo de ele mandar o seu filho Jesus Cristo ele mesmo ia aqui na terra bendito é o nome santo do Senhor não agora chega eu já preparei eles desviaram de mim todo esse tempo agora não agora vou deixar eles me servir bendito é o nome santo do Senhor aqueles que me servir eu também servirei a eles bendito é o nome santo do Senhor então bem eletorados são você que serve o Senhor que é servido pelo Senhor bendito é o nome santo do Senhor com essa fé com essa graça bendito é o nome santo do Senhor aleluia receber do céu a coroa da vida eterna e as bênçãos da terra e assim não é o homem ímpio irmãos bendito é o nome santo do Senhor ele tem tudo na terra aleluia mas não tem a esperança da vida eterna aleluia ele não tem a esperança da manhã aleluia eu quis fechar tudo mas pra você que é servo de Deus tá aberto pra eles tão fechados irmãos eles não tão enxergando isso ainda bendito é o nome santo do Senhor mas bem abiturado é você que enxerga a benfeitoria de Deus na tua vida o que Deus já fez com você da onde tirou você da onde trouxe você bendito é o nome santo do Senhor é o Deus que vai te levar a eternidade é o Deus que vai salvar a tua alma bendito é o nome santo do Senhor e o que te faltar aqui na terra o Senhor suprirá bendito é o nome santo do Senhor essa é a palavra Deus seja louvado amém glória a Jesus juntos buscamos a Deus e agradecimento em nome do nosso Salvador Jesus amém amém Senhor